Não, sabe o que é a curiosidade? Quando eu digo que é a curiosidade mágica? Ontem, a mãe falou alguma coisa assim... É... Ai, mas ela não vai não sei o quê. Ontem de noite, antes de eu ir dormir. Ela o quê? Ela não vai não sei o quê, eu vou ouvir o resto. Ah. Eu não entendi. Daí, eu só fiquei assim, ó. Como assim? Ela vai o quê? Eu? E eu tava tentando entender. Sua fofoqueira. A Duda é fofoqueira, galera, quer saber o que eu tô conversando no WhatsApp, repara. A gente não pode nem conversar no WhatsApp porque a Duda quer saber o que eu tô fazendo. Eu juro, eu acho que uma hora. Tu não é fofoqueira, não? Eu fiquei uma hora tentando saber. Valeu, Dani, valeu uma cela de compartilhar live. Eu não sou fofoqueira e nem Fifi, eu só gosto de saber as coisas. Você é fofoqueira, mano, querendo saber o que eu tava falando no WhatsApp. Eu tenho que conversar no WhatsApp e sussurrando pra Duda não saber o que eu tô falando. É, e mesmo assim eu vou perguntar. Eu tenho que conversar no WhatsApp assim, cara. Então, assim, ó. É porque... Deu, fica assim ainda. É porque... É porque... Assim, galera, no WhatsApp. Ah, não. Então eu coloco o baking de novo. Eu... Tá, tô viciada nessas músicas, galera. Desculpa, mas eu tô viciada. Tô viciada, sim, nessas músicas. Eu, hein. Não sei por quê. Será que eu tô na sofrência? Oi, gente. Isso é um sinal que eu tô na sofrência. Escutar João Gomes com essas músicas tristes. Põe, o que eu faço pra você? Água. E balinho. A Carol disse que eu só faço comer depois. Te beijar de novo. Deixa eu escutar. De novo. Lá na sofrência, é? Ah, ah, ah. Ah, ah? Perdeu a postura de validão. Ah, Virgil. O que é a postura pra mãe? A postura é tipo... Não se apaixona por ninguém. Sou má. Você não entendeu ainda. Ah, ah, ah? Você não entendeu? O que é a postura pra você? A postura é isso aqui, ó. Aí eu tô assim. Meu nariz tá cansado. Você vai falar assim? Ô, Silva. Mano, você tem mãe, cara. Não fala essas coisas pra mulher que é feio. Se fudeu. Me dá a minha toalhinha. O que? Ela virou bebê de novo. Ela tem um cheirinho. Olha que... Ela tem um cheirinho. Que coisa mais fofa, gente. Não, deixa ela, deixa ela. Ela tem um cheirinho. Igual a roupa da vida de um cheirinho. Posso falar? É porque ontem de noite, desde ontem de noite, a minha anidia tava muito atacada, muito atacada. Daí tava... Eu tava... O meu nariz cuidava muito. Tá? Eu tô lendo o chat. Faz 15 anos tão linda? Então a Ana, ela faz... Vestido, né? Eu tava com o olho manchado. E daí ela vai fazer um produto. Eu pedi pra ela fazer um que tipo se transforma. Tipo um transformes, entendeu? Aí tipo, tu vai tá lá com o vestidão assim, aquele debutante assim, ó. Aí quando tu virar, vai sair a saia. Aí vai ficar um vestidinho curtinho. Aí do nada tu arranca a saia, vai virar um short. Aí do nada tu tá com o corpete assim de short, tu vai tirar, vai virar um blusinho, um topzinho. Aí tu vai começar. Vai ficar legal, aniversário, cara. Já pensou? Que da hora. Tem que chamar as ADMs do Facebook. Tá legal demais, já falei pra ela. Ela tem um trabalho pra... Ela tá fazendo um trabalho pra faculdade dela. Ela vai fazer um vestido de casamento, né? Aí eu olho pra ela que eu quero ser a modelo. E daí esse vestido de casamento, ele vai virar 6 vestido. Aí eu falei, amiga, nada a ver. Faz pra mim, não tá nem... Sabe se eu vou casar ou não? Qualquer coisa. A gente vai pra Cancun, eu e você. E eu bato um monte de foto lá, como se eu estivesse casando com o vestido. Tô nem aí. Tô nem aí. Vou usar o vestido nem que seja na esquina. Ah, eu vou de vestido de noiva. Ah, eu nunca casuei na vida, galera. Não tô nem aí. Eu quero usar o vestido de noiva que se transforma. Não, eu nunca casei. Não casei com teu pai, Maria. A gente não foi pra igreja, eu não vesti vestido de noiva. E a gente nem foi casado com o papel. Ah, casar, casar. Eu quero casar, cara. Botar um vestido de noiva, sabe? Aquela grinalda, aquele véu. O que é isso? É aquela bagulha que vai na cabeça e daí tu levanta, assim, tipo, branca de neve. Ai, que cringe. Ai, cringe. Ai, que cringe. Ai, cringe. Ai, que cringe. Vocês estão nessa de cringe também? Agora você é cringe. Ah, vocês podem me chamar de cringe? Vamos tudo catar coquinho na esquina? Ah, eu, hein? Me chamando de cringe? Quando você casar, eu tenho que ser a madrinha e a daminha de honra e a padra e tudo. Ai, que cringe, filha. Não se usa mais, daminha. Ai, filha. Não se usa. Você tá muito cringe. Gente, é... Não, eu vou casar sozinha em Cancun, na beira da praia, sem madrinha, sem marido, sem ninguém, sozinha. Isso é muito 2021. Eu não vou ser que a madrinha eu vou ser que a filha eu tenho que estar lá hoje. Eu vou ser muito 2021. Pra quê? Agora eu sou mais atualizada, eu tô na moda, eu posso casar sem marido. Eu, hein? Você usa a toca. Tá, se for o problema, eu falo, toca na xixi da toca. Eu, hein? Ah, mãe. O quê? Passa a guspe. Passou? Ficou melhor? Ficou bom? Deixa eu ver. Deixa eu dar lá. Assim, ó. Não. Que nojo. Ó, tu vai derrubar o computador. Vá ficar tranquilo. Socorro. 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 Gente, socorro, gente. Olha aí. Ô, gente, socorro. Eu não consigo respirar. Que nojo. Palhaça. Para de enfiar essa dedo na minha boca, se eu não ficar passando esse dedo aí no nariz, depois eu vou passar na minha boca. Que nojo. Eita. Que nojo. Vem na passada. Passa o meu cheirinho. Que nojo, mano. Sai fora. Ô, Chesco. Que mentira. A tua filha? A tua filha enviou 10 estrelas. Joga comigo, por favor. Francisco. É Francisco. Você chama pelo nome. A tua filha mexeu no meu cabo. Como que a gente diga, ela vai morar contigo. Que mentira. Vai morar contigo. Olha no que que você tá clicando, a gêmea. Vou ligar o teu pai, velho. Liga. Liga. Deixa que eu liga. Deixa que eu liga. Eu não, teu pai vai ficar puto. Ele vai falar, ela tá incomodando de novo. Que mentira. Deixa eu ver como tu fica fluente. Não gosto de tanto. Eu gostei. Aquela aditurada de toquinho, ó. Nossa. Vocês não gostam. Nossa, Maria. Minha touca tu jogou no chão. Olha meu fone. Olha meu fio. Tu jogou minha touca no chão. Te botei com tanto carinho. Tô triste que você fez isso aí. Bora, Eduarda, para. Você é muito sua ingraça. Eu? É. Você é muito sua ingraça. Achei tendência. Achei tendência. A tendência vai ser você ir para casa do teu pai morar lá um mês. Tá bom mesmo, né? Hã? Oi? Tu quer ir? Hã? Feche o olho. Não. Olha meu fio lá. Como é que eu não mandei? No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre, o mato no cume cresce. Então, quando essa chuva, no cume volta alegria, pois torna a brilhar de novo, o sol que no cume ardia. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Formigas no cume entram. Abelha no cume... É muito ruim, mano. Não tem outra não, mas é legal. Então, quando essa chuva no cume volta alegria, pois toma a brilhar de novo, o sol que no cume ardia. Não tem outra não.